Falando a respeito de um bom exemplo para termos aqui na nossa cidade. Sem a ajuda do poder público, um orador do conjunto Roseira fez várias melhorias em uma praça que fica em frente à casa dele. Carlos Camargo foi ao local conferir, porque depois que ele passou a cuidar deste local, acabou aquele matagal. E a praça agora está bonita e pode voltar a ser frequentada. O terreno tem uma nascente e é ele quem cuida com bastante carinho nesta parte também da natureza. Agora com os problemas de saúde, quem está precisando de ajuda é este morador. Nós fomos conhecê-lo e saber mais das melhorias que ele fez no bairro. A placa evidentemente que é Miguel, né Gabriela? Nós estamos aqui na região sul de Londrina, mais especificamente na Deputado Agnaldo Pereira Lima, no Conjunto Roseira. Onde tem esta praça, uma praça de um quarteirão inteiro que foi destinado aqui para se fazer alguma coisa. Tipo, por saúde, uma creche, mas que nunca, 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 nunca teve destinação como esta. O que se observa é que ao invés de ficar reclamando que a prefeitura não faz isso, não faz aquilo, o morador, ele mora aqui bem em frente, resolveu tomar conta da praça. E o seu New 10 está ali, ó. Ele tem uma dificuldade de locomoção, tem também uma dificuldade de visão, mas continua fazendo serviço. Ô New 10, dá um tempinho, dá um tempinho para a gente conversar um pouco aqui. Quanto tempo faz que você cuida dessa praça aqui, New 10? Ah, faz tempo, hein, Carmago? Faz 45 anos que eu moro aqui. A gente vem reivindicando para o poder público fazer alguma coisa e até hoje ninguém fez nada. Inclusive, né, temos vice-prefeito que mora vizinho nosso aqui. A gente também não vem aqui. Também não vem. Já falei com ele, fui lá na casa dele, ele falou que ia tomar providência, mas não toma, só fala e não faz nada. Você tem algum problema de visão, não tem? Tem, eu perdi a visão por causa do diabetes, a visão esquerda eu não enxergo nada e a direita eu enxergo uns 20, 30% só, mas sempre estou aqui cuidando. Você tem um probleminha na perna também? Tem, foi um acidente de moto. Eu sofri um acidente de moto, perdi o movimento do joelho. Mas mesmo assim não deixo de cuidado aqui não, porque a dengue está demais aí e o povo não colabora, fica jogando material reciclado aqui na praça, né? De vez em quando você tem que dar um grito com o aqui? Tem, tem que dar um grito que o povo não respeita, né? Tem placa ali que não é para jogar lixo, mas a placa é só de enfeite. Não adianta. Não adianta. Fala que é área monitorada, mas só migué, né? É, só migué. O povo já sabe disso, joga lixo do mesmo jeito. É, eu vou pôr câmera na minha casa aqui, aí a gente vai ver quem está jogando lixo aqui, daí a gente vai denunciar, aí a gente tem certeza, né? Você observa que cuida bem do local aqui, está bem gostoso de ficar por aqui, né? Então, aqui é um lugar bom, ó Camargo, aqui se fizesse uma benfeitoria para nós, tem uns pés de manga aí que já tinha que ser erradicado, eles estão podres, estão cupim, está comendo, vai ser perigoso até cair na fiação. E pusesse uma iluminação, porque é muito perigoso para mim que morre na frente, às vezes eu saio, chego de madrugada, eu tenho medo de ter um bandido atrás de um pé de árvore desse e render minha família, entrar com a minha família. É muito escuro aqui. Você preserva uma mina que nasce aqui no meio do terreno. Tem uma mina ali que poderia ser, se fizesse alguma coisa, uma drenagem, daria até para aproveitar água para alguma coisa. A água boa, um vizinho aqui usou dois meses a água que ficou sem água da Senepar, cortaram a água dele, ele usou até para fazer comida, tomar banho, lavar roupa, lavar louça, e não aconteceu nada, e ninguém faz nada pela gente. Só falam, fazer nada, nada, nada. Você está cansado já de escutar as conversas? Ah, já estou cansado, mas agora que esse ano é ano político, aí vai aparecer um monte aí de anjo aí fazendo promessa, mas promessa não resolve, eu sou assim. Falar não adianta, tem que tomar atitude, falar não resolve. O que você estava querendo aqui é que a prefeitura viesse fazer um parquinho, alguma coisa assim? Ó, posesse uma academia aí para nós, fizesse um parquinho, iluminasse, erradicasse esse pé de manga que está um podre aí, que está cheio de cupim já. Esse cupim vai para a casa da gente uma hora e vai dar prejuízo para a gente. Você cuida disso aqui de graça, nunca cobrou nada de ninguém e o povo ainda não respeita? Não, não respeita, ninguém respeita. Pinto, faixa, pintei até a faixa da CMTU ali, ó, que não é meu serviço. Aquele pare ali? Aquele pare ali foi eu que pintei. Você que pintou assim? Olha lá, na esquina lá que eu tinha que fazer, para o carro não entrar no meu muro lá. Você botou aqueles palanques lá, pintou de amarelo. Isso, uma proteção para o carro não entrar no meu muro, que duas vezes o carro entrou aí na calçada e quase derrubou o muro em cima do meu carro. A minha garagem fica na beirada do muro, se derruba eu fico no prejuízo. Por isso que eu cuido aqui, né? A gente está fazendo o que pode, mas o poder público não faz nada pela gente. Você está fazendo a sua parte. Eu estou fazendo a minha parte e pago meus impostos em dia, não devo nada para ninguém. Graças a Deus. Se os vizinhos também ajudassem, a coisa poderia estar melhor nesta praça aqui no Conjunto Roseira. Aqui tem uma mina bacana ali no meio do canteiro, mas que tem muitas coisas aqui que precisavam mudar também, não é? Olha, exatamente. Muitas coisas precisam mudar, a população tem que fazer a parte dela. Não pode jogar lixo na praça. Tem muito lixo. E essa praça é uma lenda, Camargo. Há muitos anos a gente faz pedido para que ela seja totalmente revitalizada, coloca um parquinho, iluminação, uma academia ao ar livre para trazer qualidade de vida para os vizinhos do entorno. O Nildésio está arrepiado porque toda vez de época de política aparece um monte de gente que fala da praça, mas ninguém faz nada. Olha, exatamente. E esse ano não vai ser diferente, né? Eu venho aqui já há muitos anos, já fiz poda de levante, já ajudei a limpar essa praça. A minha parte eu tenho feito junto com o Nildésio, que é um grande guerreiro, um batalhador aqui na região. E agora vai começar a aparecer os salvadores da pátria, né? Aqueles que vai vir para resolver tudo. Caso ganhe ou perca, some e desaparece. E a gente continua aqui sempre na luta. Esse caminhão aí atrás. Olha, nós temos recebido inúmeras reclamações desse caminhão. A gente sabe... Está largado aí, está parado aí. É, faz bastantes dias que ele está parado aí. Tudo bem que parece que tem para trabalhar, mas eu acho que é dois caminhões. Enquanto sai com um, o outro fica parado. E isso é muito perigoso. Nós sabemos que está estacionado na via pública, mas a via pública, ela tem que ser rotativa. Não pode um caminhão parar e ficar. Dois, três, quatro, cinco dias até colocando em risco a vida das pessoas. Já aconteceu vários acidentes na cidade de Londrina, que pessoas batem atrás de caminhões, principalmente à noite, né? Que a visibilidade é pouca. Então, da melhor forma possível, a gente vai tentar resolver com o proprietário desse caminhão. Ele precisa conseguir um local num poço de combustível ou um pátio para colocar esse caminhão. Se a gente der uma olhada na praça, no geral, ela está bonitinha. Porque o Nildésio é que cuida, né? Se for esperar a prefeitura... Exatamente. O Nildésio, vou repetir, é um guerreiro, é um batalhador. Ele, com algumas deficiências, ele faz a parte dele aqui. O Baiano. O Baiano é outro morador aqui nas proximidades. Baiano, pracinha aqui pertinho da tua casa está bonita, né? Está aí. O Nildésio é que cuida, né? O Nildésio cuida aí direto. De vez em quando você vem dar uma mão para ele vir? Vem nada aí. Você não ajuda não? Não ajuda não. Quando eu vejo, ele já limpou tudo, já cuidou tudo. Não pode os vizinhos virem jogar tranqueiras aqui? Não. Aí, jogar tranqueiras não pode. Vocês estão tentando ajudar ele a cuidar também, né? Tentando ajudar, porque... Está bonitinho? Está bonitinho, está. Podia melhorar se a prefeitura fizesse alguma coisa aqui, né? Se fizesse alguma coisa, melhorava bem.